Quarta-feira é dia de conferir, por aqui, oportunidades de emprego. É o nosso quadro Mural de Oportunidades. O SESI e o SENAI estão com diversas oportunidades, tanto para a capital quanto para o interior. Em Goiânia, tem vaga para técnico de soluções em tecnologia informática no ramo de alimentos e bebidas, auxiliar de laboratório, analista de sistemas de informações, analista de projetos e instrutor em eletromecânica. Em Anápolis, a vaga é para instrutor em mecânica automotiva. Em Tumbiara, oportunidade para professor de educação física. Em Rio Verde, as vagas são para professores de português e matemática. Um atacadista de Goiânia está com 60 vagas abertas. Tem oportunidades para operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de limpeza, operador de empilhadeira, entre outras. Interessou? Compareça na próxima segunda-feira, dia 17, das 9 horas da manhã, às 4 da tarde, na Central de Atendimento do Mais Emprego e Mais Crédito, que fica na Avenida Araguaia, com a Rua 15, no setor central. Tem também 20 vagas para trabalhar como consultor de vendas interno. A oportunidade é para início imediato. Para se candidatar, mande seu currículo para o e-mail que aparece aí na tela, ou para o WhatsApp, 62996009486. Uma fundação de Goiânia está contratando assistente de relacionamento e trainee de complice. O salário é mais de R$ 2 mil, mais benefícios. Inscrições pelo site que aparece aí na sua tela. Mais informações no telefone 6299181-1406. O salário é mais de R$ 2 mil e-mail que aparece aí na sua tela. O salário é mais de R$ 2 mil e-mail que aparece aí na sua tela. O salário é mais de R$ 2 mil e-mail que aparece aí na sua tela. O salário é mais de R$ 2 mil e-mail que aparece aí na sua tela. O salário é mais de R$ 2 mil e-mail que aparece aí na sua tela. O salário é mais de R$ 2 mil e-mail que aparece aí na sua tela. O salário é mais de R$ 2 mil e-mail que aparece aí na sua tela. O salário é mais de R$ 2 mil e-mail que aparece aí na sua tela. Legenda Adriana Zanotto